Então, foi dada a partida para o sétimo páreo, partida boa, vai tomando a ponta Indiguru, vai livrando cabeça de vantagem, lá para fora o Falcon Wild avança, tenta a primeira, livrou cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, e lá para fora é Geltzel, tomou a segunda, Indiguru corre em terceiro, lá para fora vai avançando sempre bem, na quarta colocação os animais vão pisando a seta da milha, e junto a serequintena, Falcon Wild ao ponteiro, um corpo inteiro, Geltzel em segundo, Indiguru em terceiro, lá para fora sempre bem, aparece em quarto, Oquetão em quinto, em sexta, Ambeck, cruzar a seta dos milha e quatrocentos, final de Falcon Wild ao ponteiro, tremoroso no diluos de vantagem, Geltzel em segundo, Indiguru aparece em terceiro, sempre bem, lá para fora em quarto, um corpo, meio corpo, cabeça, quinta colocação para Oquetão, número um, em sexto, Guardinha Ambeck, terminará a reta oposta da ministra, grande curva e Falcon Wild, braçando, é o ponteiro, um corpo inteiro, Geltzel em segundo, Indiguru em terceiro, lá para fora sempre bem, mais próximo em quarto, Oquetão procurando uma passagem em quinto, vai ficar mal, em sexto, em Ambeck, passam da primeira para a segunda metade da grande curva e Falcon Wild floreando, é o ponteiro, um diluos de vantagem, Geltzel em segundo, Indiguru em terceiro, sempre bem lá para fora em quarta, avança, tomou a terceira, avança na luta pela segunda, e lá para fora o Ketão tomou a quinta, tenta a quarta, contorno na curva de chegada, entram pela reta final, Falcon Wild, o ponteiro, Geltzel em segundo, sempre bem, lançado para fora, mais próximo em terceiro, Iambique em quarto, a quatrocentos do vencedor na ponta, Falcon Wild, um corpo inteiro, um diluos de vantagem, Geltzel, guarda em segundo, tenta avançar para fora, com sempre bem, iniciando o bote, atropelado, e o Ketão procurando uma passagem, avança sempre bem, avança o Ketão sobre o Falcon Wild, que está brigando, desde o Laga, um corpo, meio cobre de vantagem, sempre bem, guarda em segundo, trocou de mãos, e vai avançando para fora, Falcon Wild, sempre bem, lá para o dentro, o Indio Guru, na ponta, Falcon Wild, ele tem um diluos de vantagem, sempre bem, firmou-se em segundo, o Ketão, luta pela terceira, Falcon Wild, firme, cruza a faixa final, floreou, e vai para a foto, três, Falcon Wild, depois, sempre bem, Indio Guru, Iambique, o Ketão, e por último, Geltzel, resultado do sétimo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da...